Ai, essas estatísticas do YouTube me deixam... Olá! No vídeo de hoje eu vou te contar como ver as estatísticas do YouTube e responder algumas perguntas através da análise dos resultados do meu canal no mês de agosto de 2020. Agora, será que o watch time é realmente importante? Quais são as métricas que eu realmente preciso prestar atenção pra crescer mais rápido no YouTube e pra conseguir, o quê? Monetizar, né, minha gente? Porque é esse o objetivo de todo o YouTube. Portanto, se você tem curiosidade de saber como é que vai o canal do amiguinho, como são os números da outra pessoa, o que eu acho isso super importante pra gente poder aprender e se comparar e ver os nossos próprios resultados como uma forma de nos motivar a falar assim, pô, ela tá tendo esse resultado? Eu também consigo ter. Não, o resultado dela é pior que o meu, então eu tô muito bem. São essas comparações que fazem com que a gente conheça o nosso mercado. Então assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai tirar proveito deste conteúdo rico. Olá! Tudo bem com vocês? Aqui é Vivian, sua marqueteira favorita. E aqui neste canal eu conto tudo o que eu sei sobre estratégias de marketing, como crescer nas redes sociais e também um bocadinho da minha vida aqui na Áustria. Se você, um youtuber iniciante assim como eu, quer transformar as suas redes sociais no negócio, se inscreve nesse canal, porque toda segunda, quarta e sexta tem um assunto bem relevante pra gente poder conversar, trocar e crescer junto. Eu aprendo muito com os canais que eu sigo e eles compartilham analytics deles pra gente poder entender e comparar os nossos resultados. Eu sempre gosto de comparar o mês com o anterior, não simplesmente olhar os dados isolados, porque assim eu consigo ter a sensação do crescimento do canal. E eu tenho uma coisa muito interessante pra compartilhar com vocês, foi um insight que veio assim, me transformou, mudei a minha forma de pensar no YouTube e eu vou contar tudinho daqui a pouco. Antes de compartilhar a tela aqui pra vocês, eu quero ressaltar as mudanças que eu fiz ao longo do mês de agosto para melhorar a minha performance, os meus vídeos e também os resultados, né? No mês de agosto eu consegui dar um pouquinho mais de atenção à forma do conteúdo. Eu cortei um pouco da minha intro, porque eu recebi vários feedbacks comentando que a minha intro tava muito longa. Também comecei a falar exatamente o título do meu vídeo nos primeiros oito segundos do vídeo pra ajudar o algoritmo a perceber a coesão entre meu título, minha thumb e o meu conteúdo. E o fator mais relevante, a maior mudança que eu fiz foi mudar a minha tela final, a forma que eu encerrava os meus vídeos. Então eu troquei o template da tela final, mas também achei uma forma de terminar um vídeo sem que a pessoa percebesse. Parei de me despedir e depois de me despedir, pedi pras pessoas assistirem os vídeos que estavam na minha tela final. E eu acho que isso vai me trazer um resultado muito interessante pro próximo mês, porque eu fiz essa mudança já no finalzinho de agosto e também mudei minha estratégia de chamada pra ação, que ao invés de focar no se inscrever e compartilhar e dar like, agora o meu interesse é para que as pessoas assistam o próximo vídeo, fazer a propaganda de uma playlist ou do próximo vídeo, um vídeo em específico. E também adicionei dois outros equipamentos para melhorar o desempenho dos vídeos, que é o microfone e a luz de LED, que agora não está acesa, porque é dia e eu estou aproveitando a luz dessa janela linda, maravilhosa. E também aproveitando a soneca do meu bebê pra gravar. Vamos então pra análise dos resultados, vou compartilhar a tela com vocês e assiste tudo, porque no final eu vou falar o que eu vou fazer, quais as minhas estratégias que eu já estou colocando em prática nesse mês de setembro, que virou o jogo. Vai virar o jogo deste canal. Então aqui estou nas minhas estatísticas do canal. Eu vou aqui no canto superior esquerdo e eu vou colocar o mês de agosto. Ele já me dá esta opção. Vamos passar aqui pelo resumo. Nesse mês eu tive 5.300 visualizações, somei 260,7 horas de watch time e tive 108 novos inscritos no canal. Muito obrigada, gente! Mas como eu disse, eu gosto de comparar com o mês anterior, então vamos lá. Você vem aqui na parte do modo avançado e basicamente, quando você clica em comparar com, ele já vai ter a possibilidade aqui de comparação de períodos e ele já vai te mostrar basicamente o mês anterior, aqui ó. De 1º a 31 de julho e 1º a 31 de agosto. Então vamos lá, em visualizações. Em julho eu somei 4.609 visualizações. Comparado com agosto, eu cresci porque eu já somei 5.268 visualizações. Yes! Consegui alcançar os meus 700 inscritos. Neste momento que vos falo, já estou com 763 inscritos. Então, setembro de 61 mês, super bacana. Vamos aqui comparar o número de inscritos entre julho e agosto. Em julho eu somei 113 novos inscritos. Em agosto eu tive uma queda de 5 inscritos a menos, porque eu só somei 108 inscritos. Mas eu venho conseguindo ter uma consistência de pelo menos 100 inscrições novas todos os meses. O que eu acho que é muito bom, porque eu estava aqui fazendo uma análise do semestre, lá do comecinho do ano. Vocês acreditam que em janeiro de 2020, deste mesmo ano, eu fazia 10 inscritos por mês? Você está entendendo? É o tamanho dessa mudança, gente. Eu estou basma e muito feliz. Outro dado importante que eu gosto de olhar é a taxa de cliques de impressões. No mês de julho eu tinha uma taxa de clique de 5.5 e no mês de agosto estou com uma taxa de 5.7. E se você tem dúvida do que é a taxa de clique de impressão, ela é um dado super importante, porque demonstra se a sua thumbnail e o seu título estão funcionando. Se você caprichou neles para fazer com que as pessoas... A Thami falou Meu Deus, eu preciso assistir esse vídeo. Não é uma coisa fácil de fazer. Estou aqui trabalhando duro. E no atual momento só consigo ali, entre 5% e 6%. Também acho super importante avaliar a porcentagem visualizada média, que é a retenção dos nossos vídeos. E aqui no mês de julho eu tinha uma retenção de 31.5%, o que já estava muito bom. Mas por que vocês vão embora do vídeo? Me escreve aqui nos comentários o que eu estou fazendo de errado. Porque em agosto estou novamente com 29.9. Tenho que melhorar esse ponto. E hoje também vou dar uma olhada no meu tempo de visualização, as horas acumuladas do canal, porque eu mudei de ideia. Eu estava até o mês passado correndo atrás de inscritos. Depois eu comecei a correr atrás de visualizações, até que eu entendi, eu tive um insight nos challenges que eu ando participando aí, que isso não importa muito. O que importa mesmo, galera, é o tempo de vídeo acumulado. É a coisa mais difícil para a gente conseguir monetizar. Eu já percebi, e eu já vou mostrar para vocês as estatísticas que meu marido preparou, que até novembro eu provavelmente vou alcançar a primeira métrica de monetização, que são os mil inscritos. E aí, quando a água bate na bunda, a gente começa a fazer o quê? Correr atrás das horas assistidas. E falta muito para conseguir as 4 mil horas acumuladas nos últimos 12 meses. E atualmente, eu tenho só 1.500 horas acumuladas. Faltam 2.500. Sabe quantas horas é isso? Em tempo de horas acumuladas, em julho, eu consegui 256.6 horas. E em agosto, consegui melhorar para 260.7. O que é um dado interessante, porque eu tive a minha retenção, o meu percentual médio de visualização baixo, um pouquinho abaixo da média, mas mesmo assim, eu consegui aumentar o número de horas assistidas. Coisas para refletir. A coisa mais importante que eu realmente vou focar daqui em diante é no número de horas assistidas. Ela é fundamental para o desenvolvimento do canal. E realmente é a coisa que o algoritmo do YouTube mais presta atenção para ele agarrar o teu canal e falar Ah, isso aqui tem uma coisinha boa e eu vou distribuir para muitas mais pessoas. Porque as pessoas estão gostando do conteúdo deste canal. E agora, uma coisa muito legal que meu marido produziu aqui para mim foi prever, fazer previsões futurísticas e numéricas para este canal. Porque eu sou curiosa, eu quero saber quando eu vou conseguir os mil inscritos, eu quero saber quando eu vou conseguir as 4 mil horas e eu quero saber quando que eu vou ter 100 mil inscritos se eu continuar na velocidade do crescimento que eu estou tendo nos últimos 4 meses. E junto com essa análise veio o que? Veio a minha mudança de mindset. Eu realmente mudei os meus planos. Eu estava pensando muito pequeno. Eu estava produzindo os meus vídeos por produzir. eu não estava pensando neles estrategicamente. Não fiz um planejamento a longo prazo. E eu realmente consegui executar isso agora no mês de setembro. Fiz a reengenharia do canal. Fiz o top-down que é pensar lá no futuro onde é que eu quero chegar. Estabelecer os marcos do percurso para saber se eu estou alcançando, se eu estou caminhando para o meu grande objetivo. E eu vou contar tudo isso em detalhes no analítico do próximo mês de setembro. A análise que meu marido fez foi uma análise estatística um pouquinho mais profunda. Eu queria casar números e ter previsões. Então ele é um cientista maluco. Ele sabe dos parangulés e resolveu a estuproamia para mim. A única coisa que eu tive que fazer é levantar os dados semanais de quantos inscritos por semana, quantas visualizações a cada semana, quantas horas assistidas a cada semana desde janeiro deste ano até esta semana. e ele organizou todos esses dados numa planilha e me distribuiu esses gráficos lindos, maravilhosos porque a minha pergunta principal era Será que eu estou crescendo? Qual é a velocidade de crescimento do meu canal? Isso é bom ou isso é ruim? Eu estava completamente perdida. E quando a gente olha o Analytics do YouTube dia após dia, a gente tem a sensação de que não está crescendo nada. Essa era a minha percepção. Só que com a análise que ele fez, eu falei UAU! Eu estou crescendo bastante! porque ele chegou à conclusão que eu estou crescendo 5% todas as semanas com consistência nos últimos 4 meses. Gente, é muita coisa! E olhando esses dados lá no começo de ano eu pude perceber o quanto realmente eu cresci. Isso me deu um gás novo e mudou todos os meus objetivos principalmente o porquê eu estou produzindo conteúdo para o YouTube. Uma análise bacana que ele me mostrou é esse gráfico aqui do meu total de inscritos. Esse é o gráfico de crescimento real do canal. E o que é mais legal de olhar é a curva. Veja que eu estava crescendo com uma velocidade aqui. Chegou na semana 17 eu tive um pico e mudei a trajetória da curva. Isso significa que eu comecei a crescer com mais velocidade. E é baseado nesses dados que ele conseguiu prever que eu vou alcançar finalmente os meus mil inscritos na semana 45 deste ano que é entre 2 e 8 de novembro. Então ó me acompanha para saber se vai dar certo ou não as previsões do pai de nada. As previsões do Don Juan. E eu não contente pedir para ele também prever quando eu vou alcançar as famigeradas 4 mil horas de visualização para conseguir monetizar o canal. E baseado neste gráfico olha que bonito com essas curvas ele estabeleceu até mínimo e máximo pensando em desvios erros matemáticos e pela média eu provavelmente vou alcançar as 4 mil horas assistidas na semana 7 de 2021 que é entre o dia 15 e 21 de fevereiro e provavelmente vou conseguir monetizar antes do meu aniversário dia 7 de março. Portanto sendo Watch Time agora o meu grande objetivo de melhora no desempenho eu planejei algumas mudanças para o canal e já estou colocando em prática agora em setembro e a principal delas foi estudar storytelling fica a dica a gente como youtube iniciantes a gente realmente precisa aprender a como contar uma história o que fazer para deixar as pessoas com vontade de continuar assistindo o próximo minuto e o próximo minuto e o próximo minuto como criar novos ganchos ao longo do vídeo também aprendi que eu preciso melhorar a minha organização nas playlists elas também são super importantes elas ranqueiam no google no youtube e sabe o segredinho que eu descobri elas também contam como uma nova publicação para o algoritmo do youtube toda vez que você vai lá cria uma playlist ele está considerando como uma nova publicação então por exemplo ai deixei de publicar um vídeo nessa semana e eu fui lá e criei uma playlist eu continuo com as minhas três publicações semanais interessante né eu não sabia disso e é super recomendado que a gente crie pelo menos uma playlist toda semana então dá-lhe produzir playlist tudo isso para facilitar a vida do algoritmo para entender que um vídeo tem relação com o outro e fazer o que sugerir o teu vídeo para as pessoas por exemplo você está assistindo esse vídeo eu tenho que garantir de alguma forma que o algoritmo vai entender que existe um vídeo no meu próprio canal que você deveria assistir depois desse e não deixar ele sugerir um outro vídeo de um outro canal sacou? se você quer saber como que eu organizei as playlists vai sair um vídeo muito em breve que eu vou colocar nessa playlist aqui do lado onde eu reuni as melhores estratégias para conseguir os primeiros mil inscritos a playlist pequenininha tem apenas oito vídeos vai assistindo os vídeos enquanto eu publico o próximo sobre a playlist e um beijo e até o próximo tchau